Olha, finalmente patrões e empregados fecharam acordo para a abertura do comércio em horário estendido de olho no dia dos namorados, né? Soraya Barros, ao vivo, tem as informações. Exatamente, Cid, os casais apaixonados que não estiverem com tempo para poder comprar os presentes, poderão então fazer a aquisição daquele mimo na sexta-feira, porque o comércio vai ficar aberto até as 9 horas da noite, então na próxima sexta. Diferente de outros anos que a gente vem acompanhando, em que geralmente o comércio funciona em horário estendido, geralmente na quinta e na sexta, esse ano apenas um dia durante a semana é que a gente vai ter ampliação então do horário de funcionamento das lojas do comércio de rua. Essa opção por apenas um dia, além do sábado, que também vai ficar aberto das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, tem um objetivo, é justamente preservar as negociações que estão sendo feitas entre patrões e empregados para as próximas datas comemorativas que a gente deve ter ao longo do ano, ou seja, preservando então as negociações para as convenções do comércio. Sobre este assunto, a gente ouve um trecho da entrevista com o Ovanes Gava. Como o dia dos namorados, ele representa como a quarta melhor data comemorativa, e também como nós estamos em vias de negociação de todo o calendário da convenção coletiva, então para que haja um equilíbrio nas negociações, então o Cincoval, de alguma forma, também entendeu pertinente, estar trabalhando somente com uma data, que é a sexta-feira com horário estendido, para que isso não prejudique as novas negociações, pois nós ainda temos o 24 de junho, que é o dia do padroeiro, que estamos negociando. Bom, qual que é o impasse para a negociação, por exemplo, do dia 24 de junho, padroeiro da cidade? Empregados querem que tenha, então, o pagamento da hora extra, que já está prevista, e também a folga, e isso já é previsto quando se trabalha em um feriado. Mas os comerciantes, enfim, os empresários, entendem que neste feriado o movimento é menor, e que ficaria muito pesado conceder a folga e também o pagamento dessas horas extras. E por isso propõe que se escolha entre um ou outro, ou o pagamento das horas extras, ou então a folga, nos dias dos Jogos do Brasil, durante a Copa do Mundo. Isso ainda vai ser discutido e é um dos pontos que faltam ser solucionados para, então, poder firmar a convenção coletiva para este ano, Cid.